Rota na votação do marco temporal das terras indígenas na Câmara, o governo tenta barrar o projeto no Senado, como a Yasmin estava nos trazendo detalhes. Interessante que ontem parte do que se pode chamar de base aliada, eu estou dizendo que pode ser chamada porque parte dessa base votou com oposição, contra, por exemplo, a ideia do governo. Hoje Lula já conversou por telefone com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e convocou ministros para uma reunião. É mais um esforço para tentar evitar um novo tropeço, agora na votação da guia da provisória que organiza os ministérios, assunto que a gente está tratando aqui. Bom, essa questão da articulação política do governo está bastante ruim. Bom, vamos conversar com o deputado federal Luiz Ovando, do Progressistas do Mato Grosso do Sul. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, é o senhor. Boa tarde, viu? Deputado, na sua opinião, o que está acontecendo com o governo? O governo conversa com o Congresso ou ele quer capitular o Congresso e daí, claro, está tendo ou as ideias são muito ruins também, por isso que elas não passam? Porque o governo tem sinalizado com liberação de emenda e também troca de cargos, mas isso tudo não tem, digamos, resolvido o problema. O que também chama a atenção, que parece que é compra de apoio parlamentar. Piotr, na verdade, a gente percebe que o governo do PT, liderado pelo presidente Lula, ele está numa situação um tanto quanto confusa, equivocada em muitos aspectos. Ele está em 2023 governando em 2003, infelizmente. E, além disso, posicionamento um tanto quanto irreverente, inconsequente e, vamos dizer, até irresponsável, se a gente chegar e fazer uma análise daqui do comportamento dele na recepção desse ditador, que foi o Nicolás Maduro, vindo aí e colocando as forças armadas para prestar continência para o divino. Quer dizer, é um desvairo total, a gente percebe. E você pode observar que o que a gente tem visto, e aqui é bom a gente destacar, que o negócio brasileiro tem que ser honrado, principalmente, porque diz respeito ao seu posicionamento por ofensão da pandemia. foi o setor da economia que não parou. E nós não podemos esquecer disso. E o que acontece? Aí vai o presidente, em determinadas reuniões, chama de fascista, de irresponsável, disso e daquilo, outra coisa toda que vocês têm visto. Então, isso levanta uma certa animosidade no meio. E, consequentemente, nós estamos vivendo hoje, em relação a uma situação que precisa ser demarcada, foi lá em 5 de outubro de 88, através de medidas provisórias, através de leis complementares. Isso deveria ter sido feito. Então, foi feito. E essa lei que foi aprovada ontem, a lei do marco temporal, ela é de 2007, mostrando que tem aí praticamente 16 anos que a coisa vem sendo empurrada, infelizmente. E agora, naturalmente, o Supremo foi chamado a legislar, o pessoal se apressa e vamos resolver, até porque nós não podemos abrir mão daquilo que já está estabelecido, conforme a Constituição. Então, o que eu percebo é que o Lula, o governo Lula, o presidente Lula, ele está equivocado em muitos aspectos e muitas vezes não sabe nem que rumo tomar, até porque os seus assessores não têm levado por um bom caminho para que ele possa verdadeiramente ter aí uma orientação adequada. Tá, mas, deputado, vou pegar o início da sua resposta para lhe fazer a próxima pergunta. O senhor disse que o governo Lula 3 está com a cabeça em 2003, não em 2023, o que é uma distância de 20 anos. Em 20 anos, muita coisa mudou. Essa questão constitucional do marco temporal parecia pacificada. Basta ver a Constituição e outra. Qualquer decisão de lei agora para regulamentar um artigo constitucional não pode ir contra o artigo constitucional. O governo tem ideias ruins de monte, porque ele propõe ideias ruins a toda hora. A história do saneamento, que perdeu também, está questionando de novo agora a privatização da Eletrobras, que foi discutida no Congresso Nacional, de acordo com todo o trâmite, com uma atenção rigorosa do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o governo se esqueceu de que o Congresso é um poder e, obviamente, também decide. Temos uma Constituição praticamente parlamentarista? O que o senhor está vendo? O que a população está vendo de uma maneira geral? Não está pior porque o Supremo está apoiando ele ainda. A gente sabe disso. Porque o Supremo é basicamente Lula. A gente tem que dizer isso aqui. Se não, estaria muito pior. Ele teria que se reinventar o que está acontecendo. Infelizmente, ele está chegando a uma situação de retaliação, de vingança, de ressentimento. E o governador, governo, presidente, não pode agir dessa forma. Ele tem que entender, ele tem que olhar para frente, ele tem que sair do palanque. Infelizmente, isso aí tem sido quase que uma constante no país em relação à presidência. É preciso sair do palanque, é preciso olhar para frente. Aquilo que ficou para trás tem que ser lembrado única e exclusivamente para que você possa verdadeiramente estabelecer e não errar. Isso aí é um ponto filosófico. Quer dizer, o futuro é estabelecido pelo passado, mas você não pode ficar se lembrando de passado e recordando constantemente essa situação que está aí. Então, ele continua nisso. Ele continua em 2003. Infelizmente. E agora, muito mais. Porque foi preso, foi condenado e quer retaliar, quer agredir, quer achincalhar, inclusive, o poder do Constituído, que foi eleito pelo povo, que é o poder legislativo, o poder da Câmara Federal e do Senado. Não vai mudar. Se ele não mudar a atitude, as coisas vão ficar pior. Deputado, e como é que o senhor imagina que o Senado vai responder nesses dois questionamentos que a Câmara já discutiu e decidiu? A questão da lei de saneamento, que a Câmara deu uma resposta muito clara, que não aceita retrocesso, não aceita insegurança jurídica, e agora também com os mesmos argumentos em relação ao marco temporal. No Senado, o governo acha que tem uma maioria. Ele acha que tem um apoio maior. E a gente não vê exatamente de Rodrigo Pacheco o mesmo comportamento de Arthur Lira, de colocar essas votações valorizando o Congresso Nacional das decisões que tomou na outra legislatura. Como é que o senhor imagina que isso vai acontecer no Senado agora? Porque se o Senado não decide, o Supremo vai decidir essa questão do marco temporal, porque está lá pautado para a semana que vem também. Guilherme, você já deve ter lido alguma coisa na Bíblia sobre as igrejas do Apocalipse. E que lá tem uma descrição, inclusive, que fala assim, você não é mordo, não é quente nem frio, você é mordo. Vou te vomitar. Eu vou dizer para você que o Senado está mais ou menos nessa situação. O Senado, você não sabe o que vai acontecer. A mim tem decepcionado, eu quero deixar isso aqui bem claro. Porque hoje o que nós estamos vivendo em termos de ordenamento jurídico deturpado, alterado, mal conduzido, é graças ao Senado. Porque se o Senado se posicionasse, nós seríamos um equilíbrio das forças. Isso daí é lei de equilíbrio. É força centrífuga e centrípeta. Se você força de um lado, você puxa exageradamente e causa transtorno. Eu não sei verdadeiramente como que o Senado vai votar. Pode ser que arquive, porque tem sido essa a prática deles, infelizmente. E pode ser que se apresente de forma surpreendente a todos nós. Mas eu espero, e não há surpresa nisso, pela característica do presidente do Senado, ficar no banho-maria da questão morna como a Igreja do Apocalipse. Deputado Luiz Ovando, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Eu quero agradecer o meu outro grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Só fazer menção aqui, e sejamos justos, até porque quando tem que criticar, criticamos. A Câmara está dando resposta, mesmo que tardiamente em alguns processos, mas, enfim, neste momento a Câmara está dando resposta e está legislando, que é exatamente a prerrogativa do Poder Legislativo. Se o Senado não o fizer e não fez na questão, por exemplo, do saneamento, poderia já ter votado essa questão lá, que já foi votada, e rejeitada a ideia do governo, aqueles decretos todos completamente fora de parâmetro, que trazem insegurança jurídica. Ou seja, a Câmara já deu uma resposta. Tem uma resposta no marco temporal também para preservar a Constituição do país. Se Rodrigo Pacheco não fizer o Senado avançar, e obviamente ele é o presidente, ele tem essa prerrogativa de dar o andamento a votações dentro do Senado Federal, aí o Senado vai colocar o Congresso na situação de que deixa de legislar, embora a Câmara esteja fazendo com o Arthur Lira, deixando, obviamente, a justificativa para o Supremo Tribunal fazê-lo. O que, do ponto de vista institucional, é trágico, porque a Constituição não prevê um Supremo legislando, prevê o Congresso Nacional.